E aí galera, começando aqui mais um vídeo E hoje a gente vai entrar no server Pra conseguir jogar Minecraft Naquele class of class hack Não precisa de root pra entrar Só instalar e pronto Vou tirar Cadê? Vamos jogar no Skyward Eu gosto mais do minigame de Skyward Calma aí Vamos aqui, ó Tem Vamos, vamos esperar aqui mesmo Cadê? E eu instalei o Instagram Porque ele Eu gostava até dele Só que eu parei de gostar porque É Porque Eu tipo Eu parei de gostar um pouco dele Foi isso Ai Bom, aqui atrás Flecha Muito bom Flecha tá ótimo, ótimo Vamos aqui descer Pega aqui Pega aqui Aqui Tem mais nada que bom Não sei que parte mesmo Tendivinho pronto Pegar aqui Pegar aqui Arrumar Acho que ele tem mais forte Isso aqui Não, isso aqui Ó O arco aqui Aqui Bora Não tem Então Provavelmente Eu tivesse Derrubado Droga Abre aqui Rápido Caraca, mano Gastei tempo Calma aí Bora Não Não erra Não erra Não é brincadeira Porque eu fiz aqui o todo Pra depois Cair Ó Gente Deu um Mortar com a pátria Encurvada Ali Tomar que a gente Cheguei a 100 inscritos Hoje Galera Mano do céu Cresceu demais Rápido demais Com aquele aplicativo Que eu tô usando Mas é só Nesse começo Depois Quando a gente chegar A 100 Ou 200 Aí eu já paro Aqui Espada De Diamante De ferro Que bom Pra que eu não vou precisar Nem pegar os outros Gente Ficicinho Calma aí Põe aqui 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 Eu vou pegar Assim Caraca Vai logo Aqui Bota a espada Aqui O bloco A bolinha de neve Olha Tá no meu mapa No meu mapa Agora Ah Agora foi Tem outro parkour Aqui Ah Fui desconectado Mano Aí Agora eu consigo Só não entra na live Bot Porque eu não sei me registrar O minigame que eu mais gosto é Sky Wars O minigame que eu mais gosto é Sky Wars Eu tinha um server Eu tinha um server muito bom Que você pegava Coisa Bloco aqui no inventário Aí você Clicava assim Quebrava E você ia Ia logo pro mapa Aqui Vai aqui Vou pegar tudo aqui Eu vou saquear aqui Tudo Quer saber Eu vou quebrar assim Mais rápido Ganhei só um baú Droga Ali embaixo Ali Tem nome Ah Só tô ganhando o baú Olha aí Ah A gente pô Eita Fechou Ah pô Não ganhou nenhum item Mas pelo menos A gente tá com flecha A gente tem que pegar alguma coisa Pra gente bater em alguém Mas a gente tá ferrado Sobe logo Ah não tá correndo Cara Tô sentindo que eu vou cair Tá aí Só porque eu falei Não tem como Ah gente Não tem como jogar mais que agora não Tá muito difícil Vamos ver Eu vou jogar um Outro jogo aqui A Brawn Esse jogo aqui é bom Outro que mata As outras pessoas Quando começar Eu volto Aí galera Já entrou já As pessoas Mano Eu só dei esse corte Porque É Não tá com 6 minutos Já o vídeo Então eu dei o corte Aí vai começar A gente vai ter que matar os outros Vai Tchau Ah Ele não tá carregando o mapa Tá de brincadeira Que não tá carregando o mapa Aí sai Esse cara Ele abre pra caramba Ai mano Tem alguém usando o hack Olha lá Vai cair Vai me esconder Sai de mim Pegar alguém aqui É o Foxy É o Foxy Vai Foxy Foxy Eu não tô matando ninguém Sai 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 Tem um cara aqui Corre Quando você mata Quando você mata Quando você mata alguém Sai um raio Corre Pô Esse daqui é muito ruim Esse mapa Ele fica com esse Corre Ah Droga Eu podia Tá usando o hack Aqui Quer dizer Eu tenho o hack Mas eu não quero jogar Com o hack Foi aqui que eu morri Foi aqui que eu morri Então vocês também vão morrer Aqui ó Tá usando o hack Esse daqui Ai 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 Caraca Tá rogando uma estreta aqui Tretosa Cheguei Querida Cheguei Cheguei Ai Ah mano Não tô conseguindo matar ninguém Ah não Agora eu tô no brabo Calma aí Calma Caraca Não mata ninguém Mano do céu Olha lá Ai do céu Eu só tenho hack Tô falando sério Dá um track crítico aqui Véi Ah tô onde shift Como Ai mata Matei Até que fim Não pega kill 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 Não sai Deixa pegar kill Pega kill Não Roubaram Ah sai Sai de mim Inferno Ah mano Fica esse chat Atrapalhando Tem um gato Tá batendo com Um arco aqui Tê 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 Pega kill Pega esse cara aqui por trás Olha a treta Olha a treta Sai cara Sai cara Sai mano Vou ficar aqui Olha lá Sai não Tô puto Vem aqui Agora tô puto Tô falando sério Tô puto Vem porra Caramba Toma toma Vou matar o Daniel Vou matar o Real Ah sai mano Sai 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 Obrigado 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 Não venha Não venha Não venha Não venha Tem uma parede aqui Não vale Não vale mano Tem uma parede ali Ah Hum Quer saber Eu vou quebrar tudo Que foda Nem queria falar Mesmo Mas é Estão usando o hack Não pode Como que eu fui pra outra partida Vocês nem eu botei o botão lá Que droga Ah galera Deixa o like E favorite Se gostou Né Deixa o like Favorite De novo E é isso Valeu Tchau Tchau